Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a próxima ofensiva russa na Ucrânia, prevista para decorrer entre a primavera e o verão europeu. Com forças redobradas e munição de sobra, como Putin pretende voltar à ofensiva. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou o domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade. E só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu. Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a Muvon resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a Muvon é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Como qualquer outro conflito intenso e dinâmico, a invasão russa da Ucrânia foi e continua sendo marcada por fases perfeitamente identificáveis. A primeira começou com a invasão em si, com a Rússia, contando com o fator surpresa e uma descomunal força de mais de 150 mil soldados, atacando a partir de várias frentes em simultâneo e avançando forte em todas as direções, com destaque para o sul, na região de Zaporizha e Kersom. Nessa primeira fase, a vantagem tática esteve sempre do lado da Rússia, que a soube explorar muito bem, consolidando seu controle sobre vastas regiões ucranianas. A segunda fase começou com a contra-ofensiva ucraniana de setembro de 2022, quando os ucranianos, para surpresa de todos, avançaram forte sobre áreas ocupadas em Kharkiv e Kersom, resultando na libertação de mais de 15 mil quilômetros quadrados de território ucraniano. Na primeira metade de 2023, apesar da vitória russa em Bakhmut, no geral, foi uma fase marcada pela estagnação da frente de combate, com pouco ou nenhum avanço por nenhum dos lados. Nem mesmo a ofensiva ucraniana, lançada em junho de 2023, alterou profundamente essa estagnação, com os ucranianos obrigados a enfrentar posições defensivas russas fortemente reforçadas, e sem poderem contar com armas indispensáveis em ações ofensivas, como é o caso dos aviões de caça, realizando avanços muito discretos, que não mudaram em praticamente nada a disposição da linha de frente. Em novembro de 2023, no final do outono europeu, com o inverno à porta e com a ofensiva ucraniana já totalmente fracassada, a Rússia lançou uma longa série de ofensivas em diversos pontos da frente, mas também não alcançaram nenhuma vitória significativa, à exceção da conquista das ruínas da pequena cidade de Avidívica. Durante o inverno, os russos continuaram realizando diversas pequenas e médias ofensivas em vários pontos da frente, mas, como aconteceu das outras vezes, não conseguiram romper as linhas em nenhum ponto, deixando no ar uma questão muito importante. A Rússia voltará a tentar uma nova grande ofensiva contra a Ucrânia, e, em caso positivo, quando e como isso ocorrerá. Considerando as recentes declarações feitas por Putin e por militares de topo, como Sergei Shoigu, ministro russo da defesa, uma nova ofensiva russa parece ser iminente. Nos últimos meses, a Rússia reforçou e acelerou o seu processo de recrutamento de novos soldados, optando por duas vertentes principais, a contratação de reservistas para destacamentos de um ano, e o recrutamento de detentos nos presídios russos, oferecendo o perdão das suas penas após um destacamento na Ucrânia. Graças a isso, a Rússia, segundo Sergei Shoigu, conseguiu recrutar perto de 500 mil novos soldados em 2023, com diversas fontes acreditando que, inevitavelmente, a Rússia terá de avançar com uma nova ação de mobilização, como fez em setembro de 2022, para compor os dois novos exércitos de armas combinadas que estão sendo criados agora em 2024. Segundo muitos analistas, todas essas ações de recrutamento darão a Putin, em junho de 2024, mais soldados do que aqueles que ele tinha à disposição em fevereiro de 2022, quando invadiu a Ucrânia. O número de aeronaves e, principalmente, de blindados, foi bastante reduzido devido às baixas sofridas em mais de dois anos de guerra. Mas, em termos de infantaria, Putin terá, para o verão europeu, de 15 a 20% mais soldados do que tinha quando começou a guerra. E, paralelo ao fortalecimento das suas fileiras, Putin também está em um rápido processo de renovação dos seus estoques de armas e munições. Como referi em vídeos recentes aqui no canal, graças a acordos firmados com o Irã e, principalmente, com a Coreia do Norte, a Rússia está tendo acesso a estoques gigantescos de munições, principalmente de artilharia, justamente o tipo de arma que mais impacto está causando nesse conflito. Com esse reforço dos estoques russos, ocorrendo justamente quando a Ucrânia está sofrendo com a falta de armas e munições, como resultado do bloqueio de novas ajudas militares dos Estados Unidos, causado pela recusa do Congresso, controlado pelos republicanos, em aprovar em novos pacotes de ajuda defensiva para a Ucrânia. Toda essa conjugação de fatores, a falta crônica de armas e munições para a Ucrânia, o fluxo cada vez maior de novos soldados para o exército de Putin, e, principalmente, a chegada de quantidades absurdas de munições para sustentar o seu esforço de invasão, está levando muitos analistas a acreditarem que a próxima ofensiva russa deverá ocorrer nas próximas semanas, aproveitando o aumento da temperatura e a melhora das condições do terreno para o tráfego de caminhões e blindados. Uma ofensiva que, como referi, deverá contar com um número de soldados maior do que aquele que Putin lançou no início da invasão. Com uma força assim tão grande, suportada por estoques gigantescos de munições, Putin, sabendo do estado crítico das forças ucranianas, terá uma grande liberdade para escolher os seus alvos. Com muitos acreditando que serão essencialmente dois, a cidade de Kharkiv e as regiões de Kherson e Odessa. Para Putin, capturar Kharkiv é importante para reduzir a pressão ucraniana exercida sobre o norte de Dombás, além, é claro, do fato de que representaria um duro golpe estratégico para a Ucrânia, se tratando da segunda maior cidade do país. E no caso de Kherson e Odessa, o objetivo seria concretizar o plano russo de anexação de todo o sul ucraniano e de ligação com a Transnistria, na Moldávia, ocupada pela Rússia desde 1992. Uma ação que também tem objetivos econômicos fortes, pois daria à Rússia o controle sobre os importantes portos ucranianos de Odessa. Se os republicanos continuarem bloqueando a ajuda defensiva dos Estados Unidos para a Ucrânia, Putin, com tantos novos soldados e com estoques renovados de munições, terá o caminho livre para avançar e conquistar as regiões ucranianas que tanto deseja para concretizar o seu plano de expansão territorial. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho